Que porcaria é essa? Ah, isso eu não vou perdoar. Hã? Foi assim que a briga interna começou? Cadê a minha bandeirinha, hein? Eu só fico com vontade de comer quando o prato infantil tem uma bandeirinha. Me desculpe, já vou trazer a sua bandeira. Toma aqui, Mike. Sua bandeirinha. Mandou penkinzinho. Que?